Eu queria que o Pedro Sá tocasse uma canção lindíssima que ele fez com o Caetano. Porque além de trazer a Alice, eu tô com a honra de ter o Rafael Rocha e o Pedro Sá comigo aqui. Esses músicos que quase irritam de tão maravilhoso. Música Catecolou e o mar parou Funetando pra perguntar Nome, bairro, amigo, amor De onde venho parar o mar Seu sorriso bateu aqui Ainda posso me apaixonar Quero tanto, quero tanto, quero tanto, quero tanto você Mar aberto, mar adentro, mar imenso, mar intenso sem caixa Tô com medo, tô com medo, tô com medo, tô com medo de ver Que ainda posso, que ainda posso, que ainda posso, que ainda posso bem mais Barragada e arcoador Deuses grancos de luz do mar Deuses grancos de luz do mar Maravilha, amigas, 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 am Mar aberto, mar adentro, mar imenso, mar imenso e sem paz Tô com medo, tô com medo, tô com medo, tô com medo de ver Que ainda posso, que ainda posso, que ainda posso, que ainda posso e bem mais